Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, Mário Fernandes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora às 6 horas da manhã. Do livro dos Mestres Ascensos, Eu Sou, mensagem de número 322. Eu Sou o que o Criador é. Logo, Eu Sou Deus em ação consciente. Eu Sou a compreensão para fazer justamente o que se está fazendo. O uso desta afirmação afasta o desequilíbrio de nosso trabalho. Eu Sou, a harmonia universal equilibradora, porque é o poder inteligente que governa com precisão e perfeição. A afirmação de Jesus, Eu Sou a ressurreição e a vida, de minha obra, pode ser usada como a chave mágica para todas as circunstâncias e trabalhos. Muita paz.